E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, eu vim compartilhar aqui umas coisas que eu assisti nesse vídeo. Alguns de vocês me pedem pra compartilhar mais coisas do Japão com vocês e cá estou. Só que aí, claro, eu vou trazer as reflexões que eu quero propor pra vocês e vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar que agregue, né? A todos nós. Então, o que nós temos aqui? O que você sentiria no fundo do seu coração se eu dissesse pra vocês que essa família acabou de gastar 66 mil reais num jantar. 66 mil reais num jantar. E por que eu acho que a gente precisa falar um pouco dessa raiva, desse ódio que talvez você esteja sentindo agora no fundo do seu coração, essa revolta contra o capitalismo e contra as indiferenças sociais e injustiças social? Que droga, né? Desculpa. Mas o que acontece? Eu tenho vontade de fazer vocês se refletirem sobre algumas coisas que eu vejo que estão meio esquisitas aqui, esse ódio, essa divisão de classes, essa luta de classes que a gente vê hoje em dia. Mas eu não posso falar disso abertamente porque senão eu vou acionar alguns gatilhos que eu não quero acionar. Vocês têm uns gatilhos aí instalados no subconsciente de vocês que se eu ativar, vocês vão começar a latir igual cachorro louco, vão começar, além de vomitar ódio em cima de mim, vocês vão simplesmente fechar os ouvidos a tudo que eu falo. Não todos, mas assim, boa parte de vocês e sem perceber, né? Então sai na rua aí e fala, sei lá, peque do teto de gastos, fala assim, dialeto, travesti. Determinadas coisas quando você fala, você já gera um insta-ódio. E a pessoa não só começa a te atacar, mas ela já te identifica rapidamente como inimigo e ignora tudo aquilo que você fala a partir daquele momento. E não é o que eu quero. Mas eu quero mostrar o quanto um jantar de 66 mil reais, ele pode ser menos injusto, menos opressor, menos qualquer coisa do que, por exemplo, um banho de, sei lá, de Nutella numa banheira. E eu não tô falando mal do youtuber que fez isso, não. Porque o cara, ele também ganhou dinheiro com isso e foi uma coisa inteligente. Ele conseguiu capitalizar a gente que adorou e a gente que odiou. E não importa se a pessoa adorou ou odiou, se a pessoa se inscreveu porque ela gostou do canal, se a pessoa se inscreveu porque ela odiou o canal e ela quer ir lá vomitar ódio todos os dias, desde que ela esteja assistindo a propaganda. E se as visualizações e os inscritos foram superiores, geraram renda de propaganda superior ao preço que ele gastou nas Nutellas, então ele é esperto e quem ficou xingando o cara lá é tonto. Mas aqui é um negócio bem diferente. Isso daqui é completamente diferente do boia de Nutella e eu quero o mais rápido possível e de maneira mais simples possível é dizer porque é que a gente chegou nesse preço. Tudo bem? Só pra mostrar que eu não tô mentindo, a gente tem 200, isso daqui é man, é 10 mil. Aqui a gente conta os números de 3 em 3 casos, no Japão é de 4 em 4 casos. Então é 200 vezes 10 mil vezes ien, que é o dinheiro deles. Então vamos pegar 200 e vamos multiplicar por 10 mil, o que a gente precisa colocar 4 zeros lá e multiplicar pelo ien hoje. O ien hoje, dia 7 de novembro, ele tá 0.033. Nossa, o ien vale só isso, assim, o ien vale só isso. É uma moeda baratinha, só que as pessoas ganham muitos iens lá. Então a gente vai multiplicar por isso. Então nós temos a bagatela de 66 mil reais. Esse negócio custa 66 mil reais só porque essa família é burguesa opressora? Depois eu explico pra vocês porque é que o Rika Kim tem 66 mil reais pra pagar nesse jantar. Mas basicamente o que a gente tem, eu vou deixar o link depois pra vocês, se vocês quiserem assistir mesmo sem entender nada. O que nós temos aqui? Nós temos as 8 melhores lagostas pescadas nessa semana no Japão. Essas 8 melhores lagostas. Se você acredita no mito da igualdade, vai ter vídeo sobre isso no futuro aqui no canal. Se você acredita no mito da igualdade, então você acredita que qualquer pessoa, por ser ser humana, ela tem direito a partilhar da riqueza que existe. Então se 8 melhores lagostas da semana foram pescadas no Japão, todo mundo tem direito a uma parte dessa lagosta. E como a nossa terra, nosso planeta hoje tem, sei lá, uns 7, 8 bilhões de habitantes e eles pescaram umas 7, 8 lagostas, Então você vai ter direito a 1 bilhão de avos, 1 bilhão de avos da melhor lagosta do mundo. Será que se você dividir essa lagosta por 1 bilhão e comer um pedaço, você vai gostar e você vai sentir o gosto dela? E você vai se sentir satisfeito? Não. Então nós chegamos à conclusão de que não tem melhor lagosta do Japão pra todo mundo no mundo. E que ela necessariamente tem que custar mais caro do que a lagosta regular, a normal. Por quê? Porque essa daqui é uma lagosta que todo mundo quer. E pra comer essa lagosta, as pessoas têm que abrir mão de outras coisas que elas poderiam fazer com o dinheiro dela. Ao invés de comprá-la. Tudo bem? E olha como o capitalismo, ele parece vilão e ele parece injusto por não dar 1 bilhão de avos de lagosta pra todo mundo. Mas ele é inteligente no sentido dele reunir os melhores profissionais e recompensá-los todos ao mesmo tempo. Porque você não vai pegar a melhor lagosta do mundo pescada naquela semana. Você não vai pegar a melhor lagosta do Japão, pelo menos pescada naquela semana. E vai dar na mão do Fausto pra ele cozinhar. Por quê? Porque o Fausto não sabe cozinhar lagosta. Você vai dar essa lagosta aqui pro Fausto transportar depois? Não, porque eu ia tacar isso daqui numa sacola de supermercado e eu ia carregar lá. Então o que você faz? Você joga a melhor lagosta pescada na mão do melhor cozinheiro e entrega essa lagosta pra ser transportada pelo melhor e mais eficiente transportador. Eles, por estarem lidando com uma mercadoria extremamente rara, vão poder agregar o valor do trabalho deles numa coisa que tem valor. Porque o melhor cozinheiro de lagosta do mundo, se pegasse a sardinha que eu comprei na feira, não conseguiria fazer um trabalho tão excepcional quanto ele fez com a melhor lagosta do mundo. Você tá vendo que esse preço, 66 mil reais, ele juntou um monte de melhores profissionais com as melhores performances, com as melhores condições. Então já que você já vai dar melhor lagosta pescada na mão do melhor cozinheiro e vai dar isso na mão dos melhores transportadores, porque essa caixa aqui, ela veio pelo correio, um correio privatizado. Você não vai servir isso em qualquer caixa, então você coloca em umas caixas de madeira que são artesanais, que não são aqueles eucalipto de reflorestamento, que não estão acabando com a Amazônia, mas também que são de uma madeira nobre, que já que derrubaram a árvore, vamos fazer alguma coisa especial com ela. A gente vai plantar outra árvore no lugar, mas essa madeira preciosíssima, ela vai ser usada por bons artífices que fazerão um bom trabalho nela. Então a gente dá na mão de pessoas que conseguem encraftar essas caixas da melhor maneira possível, da maneira mais burinta possível. O cara faz beatboxing e ele até fez um som lá, mostrando o quanto o móvel que trouxe essa comida aqui, ele era acústico. Você vai servir a melhor lagosta do mundo, de preferência com o melhor vinho do mundo. Então você pega um vinho francês, a safra de 2008, que é um vinho excepcional. Se você acredita no mito da igualdade, você acredita que todas as pessoas do planeta, por serem seres humanos, têm direito a uma partilha igual da riqueza. E aí você vai dar um bilhão de... Se nós temos, sei lá, 80 garrafas desse vinho nessa safra, a gente vai ter que dividir isso por 7 ou 8 bilhões de pessoas. Eu preciso ver quantas pessoas tem hoje no planeta, eu não lembro. Mas você percebe que não tem o melhor vinho do mundo para todo mundo? E você vai dar esse vinho na mão da melhor pessoa, da pessoa que mais queira, da pessoa que queira abrir mão e te fazer um monte de coisas com o dinheiro dela para tomar o melhor vinho do mundo? Aí é que está o problema. Os japoneses, eles não acham que isso é injusto. E eu não estou falando, e eu não estou aqui querendo dizer que lado está certo. O que eu estou querendo dizer é que existem pessoas que pensam diferente de você, talvez, e que pensam diferente de mim. Mas eu lembro muito bem quando eu estava trabalhando no Japão, e eu tinha recém chegado lá, era ano de 2000, 2002, sei lá, e eu estava trabalhando com o Tanaka e eu estava olhando uma propaganda do Matsuzaka Wagyu. Eu estava olhando um encarte de propaganda disso daqui numa revista, e mano, isso daqui é o top do top da balada de carnes no mundo. Ela foi muito premiada. Hoje são outras, mas na época essa daqui era a melhor carne que existia. E eu estava vendo um prato lá, e esse prato custava uma porção pequena, hoje daria alguma coisa em torno de 600 reais, e um prato desse daqui hoje no Japão, ele custa alguma coisa entre 200 e, sei lá, 8 mil. E não dá um ódiozinho, assim, você fala, mano, os caras gastam 8 mil reais num bife e eu aqui precisando de uma bicicleta. A gente começa a pensar em injustiça social, a gente começa a pensar em uma série de coisas. Mas o japonês não. Eu lembro que na hora que eu estava olhando e babando nas fotos dessa carne aqui, o Tanaka olhou para mim, um japonês que trabalhava comigo na época, começou da risada, e ele falou assim, ah, Nagai, você conhece umas coisas que você não precisa. E demorou um pouco para entender, né, o que ele queria dizer com isso. Ele falou, você conhece coisas que você não precisa. E eu falei, como assim? Porque eu queria entender o jeito dele pensar. E ele falou, o ano inteiro, Matsuzaka faz umas 10 vacas. Então, se você não for dono de empresa, se você não for empresário, isso daqui é uma coisa que você não precisa conhecer. E isso, a princípio, me soou um discurso tão derrotista, do tipo, mano, para de ser fracassado na vida, para de ser derrotado na vida, porque você tem que ter ambição. Mas aí eu parei para pensar e eu me coloquei no lugar dele e, ok. E aí ele virou a página, ou algumas páginas, e me mostrou um yakniko, uma casa de carne grelhada, que tinha lá perto de onde a gente trabalhava. E ele falou assim, vai nesse lugar aqui, ele é bom. E aí, assim, aquela primeira impressão que eu tinha dele de ser uma pessoa extremamente derrotista e conformada com a posição social dele veio substituída pelo fato de eu já ter comido naquele restaurante e de saber que ele era muito gostoso. E que o fato da carne deliciosa que tinha naquele restaurante ser suficiente para mim. Então, de fato, eu podia pagar, sei lá, muito mais barato, 10 vezes mais barato do que um pratinho minúsculo dessa carne aqui para comer à vontade até sair passando mal e rolando naquele restaurante. Percebe? Então, a fala do japonês, do tipo, você conhece coisas que você não precisa conhecer, fez sentido. Fez sentido. E esse cara aqui, ele ganha dinheiro compartilhando experiências com as pessoas daquilo que elas não precisam conhecer. Daquilo que elas não precisam, pelo menos, comprar. Mas que é legal saber que existe. Então, esse daqui é o top da balada dos unboxers do Japão. Porque esse cara, ele é realmente bom em expressar para as pessoas o que ele está sentindo quando ele consome algo e das impressões que ele tem quando ele experimenta algo. Então, por exemplo, eu, Fausto, é pobre do jeito que sou. O creme de avelã mais caro que eu conheço é esse daqui. O melhor que eu já comi, já experimentei na vida, é esse daqui. Mas existem outros muito mais caros. Os outros muito mais caros do que esse, eu nunca vou comprar porque eles custam tanto que eu prefiro comprar outras coisas do que tê-los. Então, faz sentido o que o Tanaka me disse lá muitos anos atrás, do tipo, você conhece coisas que você não precisa. E os mais caros do que esse aqui, eu nunca vou conhecer, mas eu vou ver esse cara aqui explicando como que é a sensação de comer e comparando com outros produtos. E eu vou tentar experienciar isso a partir do ponto de vista dele. Mas não é nem isso o ponto principal do vídeo, gente. O que eu quero dizer é que quando você paga 66 mil reais num jantar desse, você está premiando todas as pessoas envolvidas que tiveram um trabalho extremamente competente em preparar a melhor lagosta do mundo, em condicionar, transportar, pescar, enfeitar. E isso daqui está acompanhado do melhor vinho, do melhor saquê, do melhor caviar. E quando o cara vai lá e comete o sacrilégio de pagar 66 mil reais nesse jantar, ele distribui dinheiro a todas as pessoas envolvidas no processo da criação dessa refeição perfeita. E essas pessoas que ganharam dinheiro preparando a melhor lagosta do Japão, elas podem não ter comido a melhor lagosta do Japão, mas elas conseguiram, com o trabalho delas, gerar dinheiro para comprar a canicama, por exemplo. A canicama está para a lagosta, assim como a Nutella está para esse creme aqui da Lindit. A Nutella é boa para caramba. E canicama também é. Isso daqui não é a melhor, não é nem lagosta, isso daqui é um pouco de carne de caranguejo misturado com muita massa de peixe, com corante e com aromatizante. É isso, canicama. Mas assim, ele lembra um pouco o gosto da lagosta e se você não tem dinheiro, ou se você tem dinheiro, mas quer comprar outras coisas com seu dinheiro, que não a melhor lagosta pescada naquela semana do Japão, você pode muito bem se satisfazer com isso daqui. Até entre os canicamas, gente, a lei da oferta e da procura, ela aparece, porque os mais baratos eles terão mais peixe, e os mais caros eles terão mais caranguejo. Então depende tudo do quanto você está mais disposto a gastar, do quanto você está mais disposto a pagar, pera, quanto você está disposto a pagar a mais, para ter uma qualidade um pouco melhor daquilo que você está consumindo. O problema é que nós estamos num país pobre e a nossa raiva deveria estar mirando na pobreza. A pobreza deveria ser nosso inimigo, né? A gente deveria ter raiva de não poder comer canicama de vez em quando quando a gente tem vontade e a gente deveria ter raiva de não poder comer Nutella de vez em quando quando a gente tem vontade. Mas, por forças políticas, a gente acaba tendo raiva da existência da melhor lagosta do mundo e da existência de cremes de avelã mais caros do que a Nutella. Mas você percebe que esse creme aqui, ele premia pessoas que trabalham com ingredientes melhor, com técnicas melhores, com condicionamentos melhores, e que isso daqui tem que ser mais caro. Então você pode lutar pelo direito de ter o mínimo de condições para comer a sua Nutella lá no seu café da manhã, mas ter ódio de alguém que está consumindo aquilo que é muito mais caro e é inacessível a você não faz sentido. Até porque se essa lagosta lá não fosse pescada, aí a gente entra num tema muito mais polêmico. Mas perceba, o mito da igualdade impede que isso daqui seja distribuído de forma igual para todas as pessoas. Não, pera. A crença infundada na igualdade faz com que você ache que dá para você distribuir as melhores lagostas do mundo para todas as pessoas e não dá. Alguém vai ter que ficar com isso. E o fato disso ter parado nas mãos da pessoa que tem mais dinheiro no mundo não significa que você não possa curtir a sua vida consumindo produtos de qualidade inferior. Então, o que é melhor? Esse cara gastar 66 mil reais num jantar que condiciona as melhores lagostas, o melhor vinho, o melhor saque, a melhor madeira, a melhor caixa, o melhor artífice para conseguir fazer um copo, uma taça que é metade vidro e metade porcelana, ou seja, essas duas metades não foram ao forno ao mesmo tempo. Existe um trabalho artesanal de um artífice, de um cara que manja muito dos Paranauê. É diferente de um copo de requeijão, você entende? O processo, o trabalho, a qualidade do trabalho, o valor do trabalho envolvido nisso tem que ser recompensado. Então, isso daqui tem que ser mais caro. Então, o cara paga 66 mil reais nesse jantar, ele é muito mais moralmente justo e isso devolve muito mais a sociedade em riqueza, em valor, em trabalho, em oportunidade de trabalho, em condições de trabalho do que se esse cara enchesse uma banheira de canicama e mergulhasse lá dentro para falar olha só o que eu estou fazendo, gente. Porque aí sim ele estaria destruindo comida que poderia objetivamente alimentar centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas. Agora, se você falar assim não, você não tem direito de comer essa lagosta, você tem que dividir para todo mundo, aí a gente deveria dividir essa lagosta aqui em 7 bilhões e aí ia ficar um nada para todo mundo e ninguém ia poder contar para ninguém como foi o gosto disso, porque a gente não teria sentido. Por que eu me dei o trabalho de fazer toda essa conversa aqui com vocês para mostrar que para dar rei no youtuber lá que tomou banho de Nutella? Não. É para dizer que a gente tem que ter raiva da pobreza, não da riqueza. A gente tem que ter raiva de não poder comprar o canicama, a gente tem que ter raiva de não poder comprar Nutella, a gente não tem que ter raiva de que esse creme aqui e de que outros mais caros existem. Então, a gente acha que a gente só não pode comprar a Nutella e o canicama porque existem famílias no mundo comendo a lagosta mais cara do mundo e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, saiba quem é o seu inimigo. O seu inimigo é a pobreza. Se você destrói a riqueza, se você, por raiva do capitalismo, taca fogo nas oito melhores lagostas pescadas no Japão nessa semana, você vai destruir não só oito boas lagostas, você vai destruir a oportunidade de trabalho dos melhores cozinheiros, dos melhores transportadores. Percebe? E assim, a natureza da lei da oferta e da procura ela é muito sábia porque você pode pegar uma baita de uma lagosta e dar na mão do Fausto para ele cozinhar e eu vou tentar cobrar o mesmo preço do melhor cozinheiro que fez a melhor lagosta, que preparou a lagosta da melhor forma. Sabe quem é que vai voltar no meu restaurante? Ninguém. As pessoas vão premiar com demanda, com procura, com busca, com vontade, com pedidos aquele cara que teve a melhor técnica, o melhor preparo. Então a natureza ela age de forma correta nesse sentido para premiar com a oportunidade de subir o preço aquele que tem o melhor produto para oferecer. E não há nada de errado em você poder consumir esse melhor produto. Entende? Então da próxima vez que você vê alguém andando num carro muito caro, da próxima vez que você vê alguém comendo uma comida muito cara, você não tem que ter raiva da pessoa que tem dinheiro. A gente entra aqui num papo de privilégio que não é meu objetivo entrar nesse mérito agora. Então uma coisa é a gente viver numa sociedade cheia de privilégio onde a gente tem muito pobre. Mas assim, você pode ignorar o cara que teve os privilégios lá e tentar se reunir com as pessoas para tentar gerar riqueza de alguma forma. Está vendo que ao invés de odiar a riqueza e tentar destruí-la, a gente tem que se abraçar e ver como é que a gente pode gerar riqueza junto para que todo mundo possa comer carincã e nutel? Se vocês gostarem desse assunto, eu vou continuar fazendo vídeos para tentar pegar vocês pela tangente assim e trazer o pensamento de vocês para onde eu quero que ele chegue, né? Onde a gente consiga dialogar sem ativar esses gatilhos de ódio aí. Se vocês não gostarem, eu vou continuar fazendo da mesma forma, mesmo que ninguém assista. Porque eu não sei se vocês perceberam, eu não tenho propaganda ligada aqui e eu não dependo da aprovação de vocês para pagar as minhas contas. Eu faço esse trabalho por amor, por vontade, por desejo de propor reflexões e de tirar um pouco do ódio da vida de vocês. Espero que funcione. Se não funcionar, está ok também. Até a próxima.